E aí moranguetes aqui do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui para o nosso canal. Bora de vinheta! E no videozinho de hoje nós vamos fazer uma comidinha, né? Fazer um franguinho, um arrozinho fresco, feijão natinho pronto, mas a gente esquenta, bota para dentro e pronto, acabou. Então, se você é novo por aqui neste canal, caiu de paraquedas, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não estar perdendo nem o video por aqui, tá bom? E vão embora comigo para o video, vocês vão ver eu fazendo a comida e depois nós enchendo a nossa barriguinha. Tá ok? Hoje eu estou com o meu ajudante, com o Cauã, né Cauã? Sim. Hoje o Cauã vai me ajudar e resolveu me ajudar. Já tá aqui, já limpou o fogão para mim, ó. Meu fogão tá limpo porque ele limpou, ajudou, quis ajudar. Tá aqui o nosso frango, que nós vamos fazer para o nosso almoço de hoje, que aí já vai ficar para o almoço e a janta. Fazer o nosso arrozinho aqui. E vambora! Bom, minha gente, já tô aqui socando o alho para fazer a nossa comidinha. E a gente está almoçando. Eita, tá vivo. Hoje levantou um pouquinho tarde, né? Levantamos um pouquinho tarde. Então, vamos fazer o nosso almoçozinho. Um frangrinho, bem creme. Deixa eu botar o óleo aqui na panela. Óleo na panela. Agora vamos ligar o foguete. Meu Deus, meu filho. Você botou as trempas do fogão. Tudo errado, meu amor. É pra cá, ó. Assim, ó. Ó, as perninhas do negócio tem que encaixar aqui, ó. Agora tá certo. Tá bom? É assim. Da próxima vez você olhar, vê se esse aí tá certo. Você só errou esses dois. Mas tá bom. Valeu a tentativa. Meu filho limpou o fogão e colocou as tempras, as gradezinhas do fogão errada. Aí eu tô explicando a ele. Que ele botou errado, né? A gente ensinando eles a prensa, né? Enquanto o óleo vai fervendo ali, vai dourar eles. Vai colocar o nosso arroz no fogo. Eu vou picar mais um pouquinho de alho e a cebola pra nós estarmos fazendo o nosso franguete. Tá bom? Se vocês não repararam, hoje eu tô igual assim, bleando, hein? Tô igual uma varoa hoje, com esse vestido da África. Brincadeira, gente. Hoje eu tô igual a senhora. Tô igual a dona Herminha. Com pano de prato na cacunda e agitando a comida. Vamos fazer o nosso almoço. Graças a Deus. E quem tem fé em Deus, sempre tem tudo, tudo alcança. Nada é fácil. Digo pra vocês que nada é fácil. Mas é na luta, no nosso decorrer, que a gente consegue as coisas, né? Vamos colocar o nosso arroz no fogo, bonitinho. Pra gente poder estar no cano. Nosso arroz. Olha o cheirinho. Olha o cheiro. Olha o cheirinho maravilhoso. Calma, pega água pra mamãe. Vai botar aqui no arroz. Olha o cheirinho do nosso arroz. Calma, enche lá a vasilha. Tá bom, meu povo. O cheirinho tá bom. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ele hoje é meu ajudante de cozinha. Tá querendo ajudar. Tá chovendo. Não tem como brincar lá fora. Agora tá bom. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Acho que tem essa tampa daqui. Gente, minhas tampas estão sumindo tudo. Achei a tampa do arroz. Pronto. Agora, vou socar o alho pra tá fazendo a carne. Pra gente poder estar armoçando. Eu tô falando isso toda hora, gente, né? A gente só minha mão pra gente. Não se quente a cabeça não. A gente vai fazer por que ela tá falando isso toda hora. Porque eu já tô com fome. Eu já tô com fome. Entendeu? Não tem problema não. É assim mesmo. Entendeu? Nosso prendinho já tá cortado. Lavado. Agora só. Olha o outro onde bota a vassoura. Ei, criança, viu? Isaac não sossega. Um segundo. Um segundo. Tá bom que ele tava doente. Tava doentinho. Resfriado pegou ele. Mas agora ele tá melhor. O bom que esse fogão aqui, rapidinho, a gente faz a comida. Porque ele é rápido. Maravilhoso esse fogão. Presente que vocês me deram. Né? Muito bonzinho. Muito bonzinho. Deixar aqui, refogar aqui. Vou mostrar pra vocês depois. Pronto. Pronto. Vamos ver. Obrigado. O que é isso? Olha, gente, se vocês puderem sentir o cheirinho que tá aqui, se vocês puderem sentir o cheirinho que tá aqui, olha, vou contar pra vocês, hein? Tá aqui, ó. Tá, olha, divino. Peguei umas folhinhas de hortelã-pimenta, vocês devem estar pensando assim, mas por que toda comida ela bota folhinha de hortelã-pimenta? Gente, dá um gosto tão bom, tão bom na comida, vocês não tem noção. Dá um gosto muito bom na comida, hortelã-pimenta, muito bom. Outro dia eu tava com um vestido, fazendo uma comida aqui, teve uma escrita aí que falou assim, nega, você tá grávida? Não, minha filha, olha, olha, isso aqui é bucho, gente, ó, ó. A gente, quando ela fica no veia, a gente só cresce o bucho e a ousadia, porque dinheiro não cresce, né? É só o bucho e a ousadia que cresce. Graças a Deus eu sou ligada, não pego mais filhos, não pego. Até porque eu não faço nem coisinha mais, então não tem nem como pegar mesmo, não. Só com ovo e rico agora. Vamos pegar o sazão pra poder colocar no frango e vai ficar tudo esperto. Quando tiver tudo prontinho, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, nosso franguinho ficou pronto, nosso arrozinho ficou pronto, vou mostrar pra vocês o frango, como que ficou, gente. Só o cheiro, tá uma delícia. Vou virar pra vocês verem. Olha o nosso franguinho, tá uma delícia, gente. Nosso arrozinho fresquinho. Agora eu vou botar o almoço do Cauã e o meu, o Gabriel e o Ítalo, quando chegar eles comem. Nosso feijãozinho também já tá quentinho. Vamos nos deliciar agora. Estão servidos a almoçar, meu povo. Franguinho simples, bem cozidinho, bem liberadinho. Tá bom, Cauã? Bom apetite, gente. E é com esse almoço maravilhoso. Eu estou aqui almoçando, assistindo ao jogo do Brasil. E eu vou encerrando o nosso vídeo por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí de me acompanhar. Acompanhar meu filho ajudando nos afazeres da cozinha. Na nossa comida. E falar pra vocês que eu tô pretendendo comprar o mês que vem argamassa pra tá fazendo essa parede aqui. Pra tá passando nas paredes. E peça a Deus que Deus me ajude a comprar. Se caso alguém quiser ajudar pra tá comprando argamassa. Pra poder tá passando na parede pra pintar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Tá bom? E é isso, meu povo. Um beijo pra vocês. Vou ficando por aqui. Vou terminar de me deliciar com essa comida maravilhosa. Fresquinha. Tá bom? Deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like. Tá bom? Compartilha com as pessoas. Compartilha com seus amigos. Tá bom? Não esqueça. Um por todos. Todos por um. Juntos somos mais fortes. Beleza? Beijo, moranguetes. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Agora eu vou comer.